E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, tá? Vamos começar mais um vídeo hoje. Eu vou fazer de novo, gente, aquele pão de triguilho, mas eu não vou mostrar a receita de novo, porque eu já fiz um vídeo só da receita, tá bom? Aí, ó, vou ir cuidando aqui do serviço da casa, fazendo uma coisa, fazendo outra, tá? E algumas coisas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos começar. Aí, gente, eu falei com vocês que eu não tinha essa forma de pão, ó. Aí fui lá e comprei aqui na minha cidade, custou 17 reais, tá? Eu já vi dela até mais cara em alguns lugares, mas eu peguei essa daqui. Depois eu compro de outras, né? Aí agora eu tenho a forma pra pão. Aí, gente, ó, tá prontinha a nossa massa, essa aqui eu coloquei bastante uva-passas, tá? Que o pessoal aqui de casa gosta. Agora eu vou deixar ela lá dentro do micro-ondas pra crescer, tá? Aí quando estiver assadinho, eu mostro pra vocês. Olha só, gente, o tamanho que a nossa massa de pão ficou, ó. Agora eu vou colocar aqui na forma, vou levar pro forno pra assar. Vou fazer nessa pequenininha aqui também, ó. O nosso pãozinho, gente, eu voltei, eu enrolei e voltei com ele pra cá de novo, ó. Tá? Vou deixar ele aqui, ele, ó lá, pus ele, pus nesse tabuleiro aqui, vou deixar ele crescer. Daqui a pouquinho eu já vou colocar pra assar. Aí eu vou mostrar aí. Aí, gente, ó, vou temperar essa saladinha aqui. Meu almoço aqui já tá pronto, ó. Vou fazer aqui, ó, vou passar o fígado de boi. Só esperar um bocadinho, que é bom na hora que vai sentar pra almoçar, né? Aí aqui tá, ó, nosso arrozinho, aqui tem o feijão. Aí, gente, agora eu passei um ovinho ali, tô levando pro forno nesse minuto. Aí, gente, a nossa colheita, ó. Um pezinho daqui, tamanzinho, dá um cacho de banana desse tamanho. Aí, gente, ó, tá prontinho o pãozinho, ó. Um pezinho aqui, ó, tá prontinho. Aí, gente, ó, terminei. Eu guardei algumas vasilhas que já estavam bem escorridas. Esse aqui eu deixei, ó, pra secar sozinho bem, escorrer bastante, tá? Ó, já arrumei tudo, ó. Pus tudo no lugar. Ah, isso aqui, ó, ali tá o pão que a gente fez. Já parti nele ali, ó. Tirei pra minha menina. E ganhei, gente, da minha filha é essa cafeteira aqui, ó. Gente, vou me despedir de vocês, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, tá bom? Comenta lá o que vocês quiserem comentar, tá? Pode fazer pergunta, quem quiser fazer pergunta. Tá bom, gente? E eu vou deixar um abração pra vocês aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe nossas vidas, né? O Papai do Céu tá sempre cuidando da gente, todos os dias, né? Na hora das coisas boas, na hora das dificuldades. O Papai do Céu tá sempre de nosso lado, tá? E a gente segurando firme e forte na mão dele. Tá bom? Então, ó, beijão pra todo mundo. Até o próximo. Tchau, tchau.